Olá, você sabia que existem diversos tipos de calha úmida? Diversos modelos, formatos, materiais que você precisa comprar de acordo com a sua necessidade. E a posição que ela vai ficar na pia? Também a gente fica na dúvida, qual a gente vai colocar? Então, uma seguidora minha, Sibeli, ela me perguntou sobre isso. Como que você colocou? Qual a distância que você colocou? Qual foi a posição? Por que você fez assim? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para orientar. Meu nome é Sandra Salles, você está no canal Aprendi, vou ensinar. Aproveitando aqui, eu vou agradecer por ela ter feito essa pergunta, porque isso gera novos vídeos, né? Assim como os vídeos da panela de indução, do meu cooktop, algumas perguntas vão surgindo, As pessoas vão colocando no comentário e eu faço, então, um outro vídeo para poder responder, né? E tirar dúvida de vocês, né? Então, peço, então, é por isso que ative o sininho, que se inscreva no canal, né? E curta o vídeo. Então, agora eu vou para o vídeo. Vamos tirar essa dúvida e vamos também fazer alguns esclarecimentos aqui sobre medidas, detalha, né? E etc. Material. Então, eu já até deixei a treina aqui para ter uma ideia do tamanho da calha. A gente sabe que tem diversos tipos de calha, né? Materiais, formas e modelos, né? Então, a gente... Aqui, essa minha calha, respondendo primeiro, ela tem aqui 91 nessa largura, 91 centímetros, tá? E vou ver aqui, nessa parte aqui, lateral dela, né? Você pode falar que é a altura dela, ela tem 17, 17 não, 18 de altura aqui, ó. Aqui, 18, tá? Nessa parte aqui, aqui, ela tem 18 e aqui ela tem 91 centímetros, tá? Agora, a profundidade, a gente vai ter que abrir para ver qual é a profundidade aqui, né? No caso, deixa eu ver aqui, essa parte aqui, né? Porque tem a parte de baixo também, né? Então, ela está em torno de 15 centímetros, a profundidade dela. Ela tem diversas peças para a gente encaixar, né? Como eu fiz no outro vídeo que vocês podem acessar, que eu vou deixar esse vídeo para vocês poderem acessar aqui nos cards, tá? Então, vou deixar nos cards para vocês, mostrando mais detalhes dela, né? E o interessante é você saber o porquê que você quer essa calha, qual o tamanho, o porquê, qual a sua necessidade, né? E no meu caso, eu estava querendo, eu pesquisei, eu estava querendo ela assim, nesse formato retangular, porque existe a quadrada também, né? Mas eu queria retangular e queria também que essa calha ficasse aqui, ó, atrás, nessa parte aqui, como eu vejo, né? A calha fica nessa posição, atrás aqui na torneira, mas aí ia surgir o problema da calha atrás da torneira, o que que ia acontecer? Ela ia ter que, a torneira ia ter que vir mais para frente e a bancada também mais para frente. E eu ia perder no corredor aqui, o espaço aqui no meu corredor, tá? O espaço aqui no corredor. Então, a gente, poxa, então já que não pode botar ela aqui atrás, como é que vai ser? Onde que eu vou colocar? E fiquei nessa dúvida. Então, pesquisei e resolvi o seguinte, então, ela vai ter que ser a calha quadrada, porque na lateral não ia dar para botar. Isso era o nosso pensamento, né? Pensando que não ia poder dar. E, então, resolvemos que ia ser a quadradinha, né? E a quadrada ia ficar aqui do lado da pia, como eu via nos vídeos, né? Mas aí, fomos pesquisar a quadrada. O modelo quadrado é bem mais caro que esse modelo aqui retangular. E aí, bateu aquele pensamento. Nossa! A gente tem que partir para a seguinte ideia. A gente tem que comprar de acordo com a nossa necessidade, né? E também com a nossa capacidade financeira. Então, vimos que a capacidade financeira não ia dar ali, que essa calha aqui, nesse tamanho, a gente poderia adaptar ela para ficar na lateral da pia. Sem precisar que fosse a quadrada. E foi o que aconteceu. Eu, por meio de desenho, fiz um desenho e consegui mostrar que eu conseguiria colocar essa calha ao lado da cuba, da parte, na parte seca, ao lado da cuba. Então, o que eu digo assim? No entanto, em relação ao material, né? Depois dessa posição que a gente viu que conseguia colocar ela aqui na lateral, em relação ao material, tem um material chamado de SSL. Depois de pesquisar, descobri esse material. E esse material é muito caro, é lindo, maravilhoso. Mas, para a gente, estava muito puxado, né? Pode ser que, para você, que está assistindo, fazendo pesquisa, menos preço, você coloque na sua pia e se é de acordo com a capacidade de cada um. Então, aqui, nesse material, você, por meio, pode fazer vários formatos, né? E combina, branquinho, lindo, lindo, maravilhoso, tudo bem. Mas, eu falei assim, não, para a gente, não tem necessidade. Essa, essa, na cor inox, ela atende bem a nossa necessidade. Ela vai ficar bonita, vai combinar com a pia, né? Com a cor da pia, com a cor da geladeira. Então, vai ser essa aqui. E, depois, fizemos a pesquisa e conseguimos um preço excelente, dessa marca aqui, COSICS. E, pedi, então, chegar o dia de ter que colocar na bancada. E, o dia de colocar, antes de chegar esse dia de colocar, vou ter que lembrar o seguinte. Quando eu fiz o planejamento, como eu queria a minha cozinha, porque assim que a gente faz, a gente faz, eu quero dessa forma. Aí, o arquiteto, o marmorista, ele vai dizer, olha, dá para fazer, olha, não dá para fazer. E aí, o que você quer muito, como no meu caso, eu queria muito a calha, me falharam para fazer os corredores de dentro do armário, que você bota embutido, né? Falei, não, não quero os corredores embutidos, quase que eu devolvo minha calha. Por que quase que eu devolvo? Porque, é, alguns profissionais, né, disseram para mim e para o meu esposo que não ia caber a calha aqui na bancada, né? E que ia poder ter o vazamento, que ia poder, que ela não ia dar, que ia ser um problema. E o marmorista também, diversos que vieram aqui e viram o tamanho da bancada, falaram, ah, não dá para botar. E apenas uma empresa que veio e falou assim, olha, dá para colocar, a gente nem perguntou se dava ou não. Ele que olhou e falou, ah, só traz a calha que eu vou fazer o corte na pedra. E fez o corte na pedra. Então, é o que eu digo, a gente tem que dizer o que a gente quer, pensar, o que eu preciso? Olhar para o bolso. Qual é a minha capacidade? Posso comprar? Pode ser. Vai apertar ou não? Está tranquilo. Então vai ser, eu quero de preço X até preço tal. Começa a pesquisar. O tamanho da minha bancada é tanto, né? Como eu vou ver aqui, para você, se tiver com dúvida, qual o tamanho da sua bancada, né? Eu vi o tamanho da minha bancada aqui, ela tem 60. Ela tem 60 aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo baixar mais a imagem. Eu também estou com um pouco de... Deixa eu dar um pause aqui. Voltando aqui novamente, ó, aqui eu meço o tamanho da minha bancada, para você ver, 60, tá bom? Ela tem 60 aqui, tá? Isso aqui é a parte da área que a gente chama, né? Que eu aprendi nos vídeos, Planarque, Larissa. O nome dessa parte aqui é a parte seca, né? Área seca. Aqui eu tenho 1,32. Tem 1,32 aqui, ó. Essa parte aqui. Tem 1,32. Opa! Aqui eu tenho 1,32, tá? E aqui eu tenho 60 de altura, né? Ou largura aqui. E o comprimento dela é 1,32. E a outra questão, que quase que eu esqueço de falar, foi a seguinte. Você está parecendo minha boca agora, né? A outra questão é que, na hora de colocar a calha, outra que você tem que se adaptar também. Olha aí. Geralmente, o profissional da marmoraria disse que, geralmente, a colocação da calha é no sentido da pia. Ou seja, a calha ia ficar aqui, ó. Vou mostrar bem perto pra vocês. A calha, ela ia ficar aqui, ó. Onde está a minha mão? Ela ia ficar no meio, daqui pra cá. Ela ia ser assim, ó. Daqui pra cá. Onde ela está aqui, ela ia vir mais pra cá. Então, eu ia ficar esse pedaço aqui e mais esse só pra mim, né? E o meio ia ficar a calha. E eu falei, não, eu não quero assim, porque se for assim, eu vou perder um bom pedaço de bancada. Eu quero ela encostada, mais no máximo, na parede. Lógico que tem que ter um espaço aqui. Então, o que eu fiz? Falei, eu quero ela mais pra cá, pra poder ganhar esse espaço que eu ganhei aqui. Cadê a trena? Aí, eu mandei o desenho e falei, olha, quanto que eu ganhei aqui, ó. 34, né? Aqui eu ganhei 34 centímetros, que eu posso usar bastante. E aqui, eu pedi a ele, ele fez 8 centímetros da parede, tá? Aqui tá 8 centímetros de distância da parede. Então, é uma ótima ideia aí pra você, ó. Olha bem como é que ficou. Olha o espaço que eu fiquei aqui, ó. 34 centímetros aqui, ó. Olha aqui. Coloca aqui um cantinho de café. Tá vendo? Olha o espaço que ficou, né? Em relação ao que ia fazer, ele ia colocar aqui no meio. Eu ia perder esse lado e esse lado aqui. Então, você tem que, o quê? Ouvir, né? Você tem que ouvir o profissional, né? Tem que dar crédito, é lógico, ouvir. Ele também vai ter a arte de te ouvir. E os dois vão entrar em consenso e ver qual o melhor. Às vezes, eu tenho uma ideia e pra ele, e realmente é impossível na hora que a gente vai executar e falar, nossa, não tem como, ah, eu pensei assim. Mas não dá mesmo. Na hora que você taca pra fazer mesmo, furar, ver onde vai botar, e depois ver que não é assim. Então, é isso. E assim, o que eu quis mostrar aqui pra vocês é que, pra você encontrar a melhor, pra você encontrar a melhor calha úmida pra você, é fazendo uma pesquisa, né? Pesquisa de preço, né? Verificar a sua necessidade e a sua capacidade financeira. Então, você tem que ouvir, pesquisar e ter tranquilidade e harmonizar. E é isso aí. E querendo assistir o vídeo que dá chegada da minha calha úmida, também eu vou colocar no card. E também o vídeo do momento que eu tô lavando a louça e ajeitando a louça na calha úmida. Vou deixar também no card. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer seus comentários, tá? Que eu preciso de seus comentários pra poder criar mais vídeos, tirando a dúvida de vocês. digam sugestões, críticas, tá? Me digam se eu consegui fazer um vídeo legal, que desse pra ser clara com você, tá? E vou procurar melhorar. Um abraço, saúde, felicidades!